A tutulele tem um grande diferencial, a moda teen, que segue tendências do mercado fashion e também o gosto dos maiores. Afinal, essa é uma fase difícil de agradar os adolescentes. Mas quem conhece a loja já sabe que aqui na tutulele tem o que você procura. A moda inverno masculina para os adolescentes veio este ano bem diversificada e apostando em camisas polo, xadrez e jaquetas bem diferentes. A tutulele fica na rua Riachuelo, ao lado do McDonald's. Venha você também entrar nessa turma. Legenda Adriana Zanotto